Como devemos regar o cacto-orelha de Mickey? Esse é o tema do vídeo de hoje. Bom, pessoal, não existe uma regra geral para regar o cacto-orelha de Mickey. Já que se trata de um cacto, devemos regar com pouca frequência. Ou seja, vamos esperar a terra secar. Quando percebemos que a terra do vaso está seca, podemos fazer uma nova rega. Caso a terra permaneça úmida, você não precisa regar. O intervalo que eu utilizo mais ou menos, dependendo do vaso, é regar a cada 7 dias ou a cada 10 dias. No inverno devemos regar um pouco menos, já que a terra tende a ficar um pouco mais úmida por mais tempo. Bom, se eu te ajudei de alguma forma, considere deixar um like, fazer um comentário aqui abaixo e caso seja novo, se inscreva no canal para receber vídeos como esse diariamente. Quem falou com você foi o Miguel, aquele abraço e eu te encontro num próximo vídeo. Tchau, tchau.